As alunas investigadas por racismo em Criciúma foram desligadas da escola onde estudavam. Nós acompanhamos esse caso durante a semana. Caso, aliás, que foi denunciado após elas gravarem um vídeo com expressões racistas. Vamos com a Raquel Schneider trazendo maiores detalhes. Raquel. O Colégio Michel confirmou ontem, nessa terça-feira, a rescisão de contrato com as duas estudantes envolvidas no caso. Colégio Michel, este é onde aconteceu esse possível caso de racismo que está sendo investigado. Na última segunda-feira, a Polícia Civil deu a abertura ao processo de investigação, ao auto de apuração de ato infracional, que tem um prazo de 30 dias para a coleta de provas, de depoimentos. Ele pode ter acontecido, segundo o coletivo Chega de Racismo, que foi quem fez a denúncia, depois de uma partida de vôlei amistosa que aconteceu entre o colégio particular, onde essas duas estudantes estudavam, e uma escola pública da rede municipal aqui de Criciúma. A partida aconteceu e logo após, esse vídeo começou a circular nas redes sociais, onde as alunas fazem alguns comentários considerados racistas. Por isso, toda essa repercussão, por isso, essa decisão do colégio de fazer a rescisão do contrato, que nada mais é do que expulsar as alunas de frequentar essa instituição de educação. No vídeo, então, é possível ver as alunas falando das estudantes da escola da rede municipal. Em nota, o Colégio Michel repudiou essa ação e disse que, logo que tomou conhecimento do fato, adotou todas as providências disciplinares com as duas estudantes e agora a última atualização que a gente tem é essa, da expulsão. O escritório, que faz a defesa das duas meninas que têm 12 anos de idade, também se manifestou informando que está trabalhando juntamente com as famílias das alunas e a equipe pedagógica da escola, enquanto elas ainda estavam frequentando, na construção de medidas socioeducativas para as crianças pelos erros que elas cometeram. e reafirmaram que a gente precisa considerar que elas são crianças de 12 anos de idade. Entre as medidas que elas devem estar cumprindo, estão questões relacionadas a estudo, trabalhos e palestras para combater o preconceito racial. Isso de acordo com as advogadas de defesa das meninas. Esse processo de investigação pela Polícia Civil tem aí um prazo de 30 dias para acontecer e para ser concluído. Se tivermos atualizações, a gente traz por aqui. Mas é uma situação que repercutiu e que serve de alerta para tomarmos esse cuidado, para ficarmos atentos à maneira como as crianças hoje estão se comportando. Eu volto para o estúdio.